Eita, doido, bonitada, cantou a liberdade. Estamos aí no dono do anel do Floripa. Vamos pra casa agora. Amanhã tem que arrumar umas coisinhas no caminhão, tem que soldar essa descarga, tirar aquele vazamento de água que tava dando no cano do compressor ali. Trocar a bolsa de suspensão, trocar umas lâmpadas ali no farol e onde se vier. Eu tenho que trocar o paralama, não sei se aqui troca o condão. Paralama. Vamos ver o que tem mais aí. Trocar a bolsa de suspensão. Trocar o ledzinho ali no quebra-sol que tá peimado também. Que boa, né? Ia carregar hoje em Itapuá. Mas não deu certo porque ele não pôde vazio, né? Tinha cá uma hora da tarde ali pra carregar. Ele pôde vazio agora. Aí já deu, né? Não deu boa. Aí eu vou carregar segunda-feira, né? Só o bordo, né? Sentado, né? Até hoje que ele não pôde, né? Vamos cuidar ali. Pra casa, né? Com uma selva ou vinha de noite. Fiquei tudo certo, né? Então, algo fácil. Têm que parar no pósforo. Vamos parar no pósforo. Têm que 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 parar no pósforo. Dois. E tem que parar menos de dentro. Dê uma rodada. Cê tá doido, né, Godzada? Têm meio sumido do QUYOTUBY��, né? Estamos aqui no São João da Boa Vista Com a máquina do Sartore, cara, ele anda Com uma batata Com uma ciders Você tá doido Tem um Bobzão esperando também pro carrinho Vim com o Márcio fazer uma Fazer uma viagem, não Vim com ele Domingo Buscar esse caminhão Porque esse caminhão tava na Serra do 90 Ali no Poço 90 estragado Aí Tava na casa dele Ele convidou pra vir junto Buscar o caminhão e carregar Descarregar Que tava carregado E carregar Aí eu vim com ele Meu caminhão tá lá em casa Fazendo os negócios lá Que tinha que fazer Arrumar a suspensão Que tinha que arrumar Suspensão Suspensão Vazamento De água E quebrada Aí Tá quebrada Deixar fora ela Botar no cantinho No fly É Só pra cair Vou botar ela de novo Ela vai cair fora Aí o Caio ficou lá Arrumando o meu caminhão As coisinhas que tinha que arrumar Para a lama Coisarada Daí eu tava de bobeira Lá no março Mas convidou eu pra vir junto E eu peguei e vim Ai, ai, ai Dá um ar, né Na cabeça Vim em São Paulo Um pouquinho Rapidão Agora tá E aí, ó Aqui é uma ferramenta, né Dois eixinhos Esse aqui é dois Barradão Parece que não Eu não carreguei uma batata A última vez que eu carreguei Uma carga de batata A última vez que eu carreguei Com o carginho branco Como era assim Daí eu não trabalhava com ele Carreguei lá Tiveu com as pessoas Pra São Paulo A última vez que eu carreguei Batata Aí o Lu, ele arrumou Essa carga pra nós Pra patrão dele Pro capital sul lá A carguinha de truque Trezentos aqui Só pra nós ir embora Nós tava doadinho Aqui em Limeira Aqui descarregando Só pra Pra ir embora rapidão Ó, esperei que Não sei se não vai ter que soltar A catraca aí Alcançou? Alcançou Alcançou Alcançou, deu boa Levou um cara aí E se jogar, né Dar um Um modo batateiro Vamos ver se vai dar boa Veio da carreta do Mars Que é melhor que o meu Cara Só um toquezinho Ela Assim enlouquece toda Você tá doido Eu vou dar uma carregada nesse O ar dos pujão Ali O caminhão dele tá igual, meu As marchas Tá reduzida Que Que tem hora que é 2 E tem hora que não é 2 Tá igualzinho Só que o toro, hein O dele É mais curto que o meu Tipo o meu aqui, ó No 15 mil giros ali, ó No finalzinho desse verdinho ali, ó No finalzinho desse verdinho O dele dá 80 por hora O meu dá 90 O dele dá 90 Saindo do verde, basicamente, ó No final do verde O meu no final do verde Dá 100 por hora Saindo do verde Chegando no amarelo Dá 105 por hora E o dele dá 90 Então, digamos assim O dele Pra não tá funcionando A reduzida é de boa Porque, ó O cara bota uma Uma quinta Bota uma sexta Ele vai de boa Tipo o meu Uma quinta ali Pra botar uma Sair de uma De uma quinta Pra uma sexta Sem reduzida Ele tem que tá lá No 2000 giro, ó Pra quando eu botar a sexta Ele não cair muito giro Porque se cair Ele não sobe mais O do Márcio Que se voltar no 10 aqui No 10 mil giro Ele sobe de boa Então É sossegado Você tá doido Os canhão vermelho Viajei muito Nesse canha de carona Aqui Antes de trabalhar Com o Márcio Eu fiz umas viagens Com ele Nesse caminhão Depois que comecei A trabalhar Também fiz Umas viagens Com ele O Márcio Não gosta Viajar só junto Você tá doido Vai dar dois de alta De fora a fora Só 300 saquinhos Você tá doido Aliudíssima máquina Olha o carradinho Você tá doido Foguetão Saudade Quando eu carregar Umas carradas No VM Como assim Coisei a carga Bem parei E meti um foguetão Lá atrás É o máximo Em mais Você tá doido Você tá doido Motorista Será que terminar De carregar Nós A nossa gigante Carrada Olha o atelhão Mármen É o TR Baixa Espeto Espeto O momento Bora motor Batata Batata Tá bonita Você tá doido Batatones Vai dar uma salada Com uma batata Bele Bele É o É o Éifie É Obrigado.